Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de clarinete. Hoje nós vamos aprender uma música nova que entrou no repertório da nossa orquestra. Essa música se chama Scarborough Fair. E nós vamos iniciar solfejando, ou seja, cantando os primeiros compassos dessa música. Está certo? Preparados? Então, vamos lá! É super importante a gente identificar dados na partitura para começar o nosso estudo. Então, primeira coisa, essa música está na tonalidade de Ré maior, transposto para clarinete. Segundo, essa música está também no compasso de 3x4, ou seja, 1, 2, 3. Mas também, nessa música, temos dois tipos de velocidade. Então, nós vamos começar com um pouquinho mais lenta, ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E mais à frente, na letra A, ela vai acelerar um pouquinho. Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada compasso ao todo vai conter 3 tempos, tá bom? Importante. Nós, toda vez que a gente, já que essa música está em Ré maior, toda vez que tiver Fá, vai ser Fá sustenido. E Dó, o Dó vai ser sustenido, tá bom? Bastante atenção. Nós vamos começar o nosso solfejo. Vamos cantar os 5 primeiros compassos da música, ok? Preparados? Primeiro, eu vou cantar uma vez. E em seguida, vocês cantem junto comigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 2, 3. Dó, ré, dó, fá. Ok. Mais uma vez. 1, 2, 3. Dó, ré, dó, fá. Ótimo. Mais uma vez. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Dó, ré, dó, fá. E é isso. Agora, vamos para a parte... Vamos para a parte B. Vamos entrar no nono compasso no terceiro tempo, tá bom? Como é que vai ser isso? A gente vai passar aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou cantar uma vez e em seguida vocês. 1, 2, 3. 1, 2. Fá, 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 fá. Ré, ré, mi, ré, mi. Novamente. 1, 2, 3. 1, 2. Fá, 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 fá. Ré, ré, mi, ré, mi. Isso. Ótimo. Então, nós solfejamos os cinco primeiros compassos. Lembrando que é a partir do terceiro compasso que entra o clarinete. Depois, vem a parte A com oito compassos de pausa. Depois, vem a parte B com o clarinete 1. E vocês entram no A2, ok? Então, vamos passar somente até aí, certo? Viver de casa. Enviar um vídeo gravando esses compassos que passamos do vídeo. Os cinco primeiros compassos e a parte B. É vocês cantando as notas da música Scabro Fair, clarinete. Ok? Então, até mais. Bons estudos!